Seria possível um espírito desencarnado recentemente, por meio de um acidente provocado, sem intenção de morrer, emplacar uma comunicação com uma vidente, uma carta psicográfica? E aproveitando esse gancho que ela está colocando aqui, porque ela faz referência a pessoas famosas, uma pessoa famosa que desencarnou há pouco tempo, como é que se dá isso? Inclusive, o que a gente vê muitas vezes, Jorge, é quando ao desencarno de uma pessoa famosa, começa a aparecer carta psicografada, como é que é a situação do ponto de vista espiritual, principalmente dessas pessoas que são famosas, elas são elas mesmas, elas conseguem passar essas mensagens, e a gente sabe que a questão do desencarne, como a gente já estudou aqui no próprio Pinga Fogo, o espírito muitas vezes sente todas as nossas emoções, então é muito complicado. Se você puder falar um pouquinho para a nossa ouvinte, não só desse caso, mas de uma forma geral. Sim, é sim possível que um espírito, no intervalo de tempo curto, ofereça uma comunicação mediúnica. Nós encontramos casos bastante representativos disso, no capítulo Espíritos Felizes, do livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec tem a oportunidade de conversar com diversas entidades que faziam pouco tempo que haviam desencarnado, mas que já davam as suas comunicações no grupo mediúnico que ele participava. Mas entre os 18 casos que estão ali dentro, existe um que nos chama a atenção particularmente. É o caso de Antoine Cousteau. Antoine Cousteau era uma pessoa muito pobre, que pertencia à comunidade da chamada Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, e essa sociedade reunia pessoas que estudavam a doutrina espírita. E ele desencarna, muito pobre, as pessoas vão ao cemitério para fazer o seu sepultamento, e a cova está aberta e as pessoas estão ali olhando o processo de sepultamento dele e a médium dá uma passividade. Antoine Cousteau, com o túmulo ainda não fechado, dá uma comunicação para os companheiros ali. Então, não tinha nem 24 horas que ele havia desencarnado e ele estava ali dando a sua passividade. Então, é possível? Sim, é possível. Mas quem é Antoine Cousteau? A questão é quem é ele? Quem é um espírito que, no intervalo de tempo tão curto, já possui a lucidez para poder dar uma comunicação e o mérito para poder trazer informação para as pessoas? Então, isso é um indicativo para nós de que ele tinha uma elevação espiritual muito grande. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é possível que um espírito dê a comunicação, mas ele precisa ter uma condição espiritual bastante significativa para que esse fenômeno possa acontecer. Agora, o fato de uma pessoa ser famosa, de uma pessoa ser conhecida, que essa pessoa tenha tido muita evidência na mídia, não dá a ela a condição de ser um espírito superior. Não é porque eu sou muito conhecido que eu sou uma alma já resolvida. Às vezes, muito pelo contrário, a fama, a facilidade de acesso às coisas que o mundo material produz pode abafar as nossas potencialidades espirituais e nos fazer com que a gente se emarane nessa loucura que o mundo físico oferece, trazendo para nós sofrimentos até desnecessários. Então, quando, por algum motivo, a gente tem uma comunicação muito recente de alguém que desencarnou e que é da mídia, vale a pena olhar com reservas essas comunicações, porque elas podem não ser verdadeiras. Em que sentido não serem verdadeiras? Duas possibilidades. Primeira, o médium pode ter se equivocado. A entidade que se manifesta não é realmente aquele que diz. Houve uma comunicação mediúnica, mas o espírito que se comunica está tentando iludir as pessoas. É um fenômeno legítimo. Se alguém percebesse a comunicação, veria um espírito conectado, promovendo a comunicação mediúnica, tudo certinho. Mas o autor não é ele. O autor é outro que se faz passar para brincar, para enganar, para ludibriar, para fazer, às vezes, colocações ridículas e que acabam colocando em descrédito a mediunidade como um todo. E uma segunda hipótese, eu não vou dizer que seja do caso do médium, vou colocar no primeiro caso, são médiums que criam essas possibilidades para se pôr em evidência, para se apresentarem ao mundo, para que as pessoas vejam a sua presença dentro do cenário daqueles que podem, de alguma maneira, trazer uma mensagem do mundo espiritual, na expectativa de, assim, divulgarem seu nome e atraírem a atenção de outros para os seus interesses. Então, o que fazer nessas circunstâncias? Quando a gente ouve uma mensagem desse tipo, fulano desencarnou tão cedo, já está comunicando, como era a vida dele? Ele tinha uma vida reta? Era uma pessoa de uma conduta bastante equilibrada? Não, não era. Se não era, a gente guarda. Não é que seja impossível, mas é muito pouco provável que isso aconteça. Às vezes, ocorre ainda de o Espírito não trazer a comunicação e outro vir trazer a comunicação em nome dele. E aí, geralmente, quando isso é feito, eles costumam dizer que estão falando em nome do outro. Assim, olha, eu vim aqui trazer um recado de fulano. Fulano manda dizer um recado dizendo que ele está bem, está assistido, está amparado, está isso, está aquilo, mas ele não tem consciência da comunicação agora. Mas a notícia é essa, avisem os parentes que está tudo tranquilo, que ele está protegido. Tem a avó dele que está com ele, ponto final. Então, alguém, para tranquilizar, traz uma notícia. Mas mesmo nesses casos, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser vítima da curiosidade excessiva. Porque na tentativa de tentar encontrar essa resposta imediata daquele que desencarnou, meu Deus, cadê, cadê essa pessoa? Nós podemos ser vítima da ilusão e nos abraçarmos com comunicações que não são verdadeiras. Por esse motivo, o mais prudente é ouvir, guardar e não divulgar. Já que estávamos falando do livro dos médiuns, é o item 268 do livro dos médiuns, Identidade dos Espíritos. Dar uma consultada lá para verificar se essa informação encaixa nos parâmetros que são postos por Kardec. Tinha uma companheira do movimento espírita, tem, né? Ela não desencarnou ainda, que diz assim, sobre a reencarnação. Existe um livro chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. Mas não precisa de 20, bastaria ter um. Porque se eu tiver um, está comprovado que tem. Então, sobrevida após a morte, a gente não precisa provar que todo mundo que foi, voltou, foi, voltou. Se eu tiver um caso que me diga, esse foi, deu uma comunicação e está aqui, existe vida após a morte. Não precisa que todo mundo venha comprovar para dizer, não, esse sobreviveu, aí esse outro, esse sobreviveu, e esse outro. Ora, se eu souber que sobrevive, acabou, sobrevive, ponto final. Mas a gente tem uma ansiedade muito grande. Quando é de parente, é plenamente justificável o desejo de você querer ter uma notícia de um parente. Mas, às vezes, a nossa curiosidade, ela vai além do aspecto familiar, mas para comprovar. E esse, já comunicou? Imagine certas pessoas famosíssimas do mundo do business, desse mundo pop aí, desencarnando brasileiros, que tem aí cantores famosíssimos. Quando desencarnar, vai ser uma loucura, querendo uma música dele, querendo uma comunicação, qualquer coisa, que ele possa escrever do lado de lá. Vai ser bem intenso isso aí. E aí, E aí, E aí, E aí,